Se tem que ser assim, então assim será Eu Quem mais? Eu tenho que dar meus pulos igual Daiane pra mandar bem no solo Nessa idade a oportunidade já não cai no colo Sei que eu me enrolo com tanto projeto pendente A se eu soubesse como é outro ser independente Depender de gente que nem sente o mesmo amor que eu Tem que pedir por favor pelo amor de Deus Ou de quem diz que tá lá, que vem pra me ajudar Mas bem na hora H, nem adianta procurar Sabe cobrar, mas não sabe como tem que andar Sabe acelerar, mas não consegue me acompanhar E quem corre, quando ocorre, ninguém socorre But I gotta go, yo gotta flow, so sorry Fui pra ver se flui, se der espero lá na frente Tem muito pensamento inundando a minha mente E o ditado diz quem quer faz, quem não quer manda E eu tenho que tropeçar pra aprender como se anda Só preciso aprender a ser só A me manter só, me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só, me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só Agora sou só, eu, minha culpa, meu mérito Quem vai receber toda crítica ou crédito? O cérebro não tava preparado pra isso não Agora já não sabe o que e como, diz pra mão Escreva, expresse o que o coração sente Inspiração na frustração, infelizmente Mas eu sigo em frente, não quero que tenham dó de mim Talvez seja melhor que eu me mantenha só assim por um tempo Pra refletir, repensar, se é melhor desistir Será que vai compensar? É recorrente Depredo o rap de costume Me fecho no meu mundo e aumento o volume do som Assim eu me recordo dos motivos que eu tenho pra ficar E me manter sendo positivo Nem sempre tudo sai do jeito que a gente almeja Mas eu continuo até o fim, mesmo que seja só Preciso aprender a ser só A me manter só, me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só, me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só Autossuficiência, ânimo, paciência Só experiência não garante eficiência Inspiração visite-me, frustração evite-me Faz-me acompanhe, cobrança não irrite-me Concentração, mente e corrupção Mais convicção e menos hesitação Mão na massa, nada vem de graça Se eu não fizer por mim, não há quem faça O tempo passa, eu não posso esperar pra me superar Me preparar pro que vem, me recuperar Saber me virar com o que vem, não me comparar Nunca copiar de ninguém, eu não vou parar Eu quero mais e mereço Achei que fosse o fim, é só um novo começo Na mesma caminhada, pelo mesmo caminho Por onde eu prossigo só